E o Luiz dos Tecados Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado loucamente por você Não te vi, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai, 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 é vontade de te ver Alô, TJ Gabriel Alves, aquele abraço, meu irmão Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panela ferver Me ofereceram um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, 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 Uma festinha pra meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Toda hora a gente vê Agora em minha casa eu quero te receber Vou marcar uma festinha pra meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Toda hora a gente vê Toda hora a gente vê Toda hora a gente vê Obrigado.